Eu acho que a gente começou a olhar muito para os métodos praticados na Europa. E a gente começou a ter referências. Pepe Guardiola, Mourinho, Klopp. São diversas referências que eu acho que tem métodos e meios para se você desenvolver os jogadores que são super bem-vindos. Mas eu não posso pegar aquele método e trazer e colocar aqui dentro do Brasil. A gente questiona muito isso. E psilitre, né? Claro! Exatamente. Precisa ser. Exatamente. Trouxe, botou... Ponto. E a gente pegou uma safra de treinadores que começaram a replicar exatamente o que era praticado na Europa aqui. E eu não vejo isso como uma saída inteligente. Eu acho que a gente tem que pegar o que é organização, calendário, tem competições e campos pequenos que lá se pratica muito, a maneira contínua de desenvolver um trabalho de formação, processos, tudo isso eu acho muito legal. Agora, eu não posso simplesmente pegar o que é praticado num time profissional, num treinador que está inserido dentro de uma Premier League e colocar dentro de uma categoria sub-11. Eu acho que isso que o Roberto Carlos quis dizer. Sim, foi. Eu acho que isso que ele quis dizer. Que os treinadores da formação no Brasil estavam replicando o método muitas vezes sem conhecer. Sem nem saber. sem ter o conhecimento. Então, a gente também vai na contramão. A gente quer tentar desenvolver o nosso próprio trabalho através do desenvolvimento das lideranças. Ou seja, eu só consigo impactar o meu trabalho se eu desenvolver o Rinaldo, se eu desenvolver o Igor, se eu desenvolver o Danilo. Agora, a chegada do Leoporto já agrega. A volta, né? A volta, né? É porque estava no 23 e agora no 20. Então, toda essa estrutura que impacta a formação dos jogadores tem que estar se desenvolvendo o tempo todo e em busca de novas práticas. Das nossas práticas. Não da prática do outro. Então, a gente está em busca desse caderno metodológico que seja do Fortaleza. Com os métodos do Fortaleza, respeitando o DNA do Fortaleza, a gente tem o ID Leão. A gente desenvolveu o ID Leão. De onde vem o ID Leão? Vem dos times emblemáticos. Vem do hino. Não é o Aguinello que chegou lá, olha, eu penso futebol assim e a gente vai jogar assim. Fortaleza é assim agora. Ponto. Não, não posso, por exemplo, jamais chegar aqui e ser pretencioso ao ponto de eu... Não, a gente vai trabalhar assim, o perfil dos jogadores é esse. Não, não foi feito assim.